Aqui no nosso Instituto Odonto Facial Bortoni, a gente tem trabalhado com implantes odontológicos há quase 30 anos. Nós fazemos vários tipos de implantes, implantes de carga imediata, implantes para dentes individuais, foram perdidos um ou mais implantes, ou até toda a arcada, ou até as duas arcadas, a boca toda. Pode ser feito um planejamento para uma carga imediata ou uma carga tardia, mas para todos os casos, a gente sempre tem uma solução para reabilitar com os implantes, para que a pessoa possa voltar a sorrir, expressar a sua alegria através do seu sorriso. No ano passado, em junho do ano passado, nós fomos apresentar uma técnica exclusiva que nós desenvolvemos para reposicionamento dos tecidos do pescoço em Harvard. A técnica se chama-se Smooth Neck Bortoni. Foi uma técnica exclusiva que nós desenvolvemos e apresentamos lá, fez muito sucesso. Depois fui convidado a apresentar em Portugal, num congresso de harmonização orofacial. Fui convidado para apresentar em Dubai e tem sido muito bacana, porque tem vindo profissionais de todo o Brasil e até do exterior para vir aprender essa técnica conosco. E nós temos podido contribuir muito com a odontologia, com a medicina no geral. Eu quero convidar você para vir nos visitar, nos conhecer aqui no nosso Instituto Odonto Facial Bortoni. Aqui está o endereço, os nossos contatos. Venha nos fazer uma visita, nós queremos avaliar, poder contribuir para melhorar a sua autoestima, transformar você em uma pessoa mais feliz, com certeza. Eu sou a doutora Silvia Bortoni, especialista em harmonização orofacial. E eu gostaria de deixar para você algo muito especial. Todos nós preocupamos com as quedas, as pitoses da face, com as sete quedas do envelhecimento, que são estruturais por perdas dentárias, perdas ósseas, deslocamento do coxinho de gordura. E para resolver isso, nós desenvolvemos o Bortoni Beauty, que é um plano de gerenciamento de envelhecimento anual, com parcelas que cabem no seu bolso, com procedimentos personalizados, exclusivos para você. Venha para o Odonto Facial Bortoni, vai ser um prazer te receber aqui para uma avaliação e desenvolver um plano exclusivo do Clube Bortoni Beauty para você.